Pense num banco. Pensou bem? Um banco eficiente, moderno, completo. E principalmente o banco que está sempre... Na internet, no telefone, ali na esquina. Mas digamos que você queira um atendimento... Então você quer... Agora bom mesmo seria ter um atendimento exclusivo... Com a conveniência do... Aí fica perfeito pra você. Obrigado.